Se nada eu posso ter Aquilo que eu quiser aqui Não será ninguém que me vai dizer Esse tempo já eu sei de cor Um retrato a mais No quadro de um pintor qualquer Teorias de um senhor capaz De conspiração Elementar a condição De tudo ter e nada ser Esse tempo já eu sei de cor Esse tempo já eu sei de cor Esse tempo já eu sei de cor Se nada eu posso ter Aquilo que eu quiser aqui Não será ninguém que me vai dizer Esse tempo já eu sei de cor Esse tempo já eu sei de cor Um segredo a mais Para construir uma ilusão De tudo ser sem ter que agir É a bola da contradição Esse tempo já eu sei de cor Esse tempo já eu sei de cor Esse tempo já eu sei de cor Eu sei de cor Eu sei de cor Eu sei de cor Esse tempo já 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 eu sei de cor Decirando o outro Eu sei de cor Um dia Não... Eu sei de cor Porto ... Mas Obrigado.